Oi biscas, oi biscos, o meu nome é Carla Bruni e o assunto do vídeo de hoje é algo que é super pedido aqui no canal que é como eu arrumo o meu cabelo Quando eu tinha o meu cabelo com corte pixie, eu não me incomodava em nada com ele Bastava eu lavar o cabelo e sair que ele estava sempre arrumadinho Já nesse comprimento ele me incomoda um pouquinho porque ele é um ondulado interfinido, assim ele é meio armado então não rola sair com ele depois de lavar Tem que fazer algumas coisinhas para dar uma ajeitada Mas nada se compara com o trabalho que eu tinha com o longo Eu lavo meu cabelo um dia sim, um dia não Então tudo que eu faço no dia que eu lavo, o jeito que eu arrumo, se mantém até a próxima lavagem Então eu arrumei ele aqui e ele fica sempre arrumadinho Basta pentear, não precisa estar fazendo uma manutenção O tempo que eu gasto arrumando meu cabelo após cada lavagem é ali de 15 minutinhos, 20 minutos Não é algo muito demorado Então chega de blá 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 e vamos logo para o passo a passo Eu lavei os cabelos com o shampoo de reparação da Clayrol E depois de finalizar a lavagem com o condicionador da seda, apliquei o finalizador da Bio-Extratos Eu começo a secagem com um secador de cabelo, após deixar ele secando naturalmente por alguns minutos E eu começo secando assim, bem bagunçadão mesmo, sem regra nenhuma Depois, com a ajuda de um grampinho, separo uma madeira para facilitar a secagem Eu não tenho muita prática com escova de cabelo, então eu descobri esse jeitinho que dá super certo para mim Eu só inclino o secador em direção ao cabelo, assim, bem retinho e deixo ele ali secando e modelando os fios E eu continuo assim, separando as mechinhas e fazendo o mesmo processo É claro que às vezes rola uma pausa para se abanar e outra para descansar Trabalho finalizado, é assim que eu arrumo meu cabelo para o dia a dia Mas eu também vou ensinar para vocês o que eu faço para deixar ele assim um pouquinho melhor para ocasiões mais especiais Eita, que é aí que a chapinha entra em ação Eu separo meu cabelo mais uma vez com grampinho E passo um pente fino ali para deixar ele ainda mais separadinho, mais lisinho E daí eu aplico a chapinha em cima de cada mechinha separada Mas só uma vez, para não queimar, para não danificar muito Só para deixar ele assim com acabamento melhor Eu gosto de usar o cabelo assim jogadinho para o lado Então quando eu vou sair eu capricho ali na divisão Faço uma divisão com o cabo do pente fino E daí fica bem retinho Para finalizar eu aplico uma gotinha do serum tonificador de pontas da Niki e Viki Prontinho, até que fim, acabou Então é isso biscas, vocês viram como é que é Não tem mistério nenhum, é bem facinho Eu espero ter ajudado vocês Deixem aqui nos comentários alguma coisa O que vocês querem saber Vão interagir, eu aceito sugestões de vídeos Eu estou sempre de olho ali no que vocês estão comentando E sempre estou respondendo vocês Não se esqueçam de se inscrever nesse canal Para ficar ligadinhas em todas as novidades E deixa aquele likezinho para eu saber se vocês gostaram Então é isso, super beijo e até logo